Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Eu estava na live do Outubo 2, do Marcelo, essa última live que ele fez, que agora ele faz umas lives de papo furado, e tinha um cara comentando que realmente os preços aqui, dos bonecos aqui no Brasil, está muito caro. E ele até falou em referente a você comprar usado, porque tem muito colecionador que às vezes compra, se arrepende, quer mudar de foco e põe para vender. E que estava caro também. Mas aí eu vim aqui mais ou menos para dar uma dica, para vocês não comprarem logo de cara. Para vocês aguardarem, não precisam ir muito afuito a fazer cumpras. Com essa, digamos assim, esse feirão de desconto que a ReRap fez há alguns meses, e que ela ainda vem fazendo com algumas figuras, dá para a gente perceber que se você esperar, você pega um boneco com preço bom. Uma margem de preço que realmente condiz com o que a gente ganha aqui. Você não precisa pegar logo que chega de lançamento, pagar 300 reais no boneco. Não precisa. A Amazon tem feito algumas ofertas, assim como a ReRap, e você percebe que dá para você esperar um pouquinho. Não precisa ser muito afuito. Você vai pegar um boneco bom, um boneco que você gostaria de pegar, por um preço razoável. E com relação aos usados, que é o que eu mais gostaria de falar nesse vídeo, você pode sim pegar um boneco usado em ótimo estado, com todos os seus acessórios, e que você pague bem barato. Basta você ter paciência, basta você pesquisar, basta você se inscrever em vários grupos. Facebook tem vários grupos referentes a vendas. No próprio Facebook, algumas pessoas postam links de WhatsApp, grupos de WhatsApp, que dá para você comprar também diretamente com uma pessoa. Ou você pode fazer como eu gosto de fazer. Mercado Livre nem tanto, porque Mercado Livre flete para cá, onde eu estou morando, estou morando na cidade do Crata, aqui no Ceará, e o flete do Mercado Livre é absurdamente caro para cá. Às vezes você acha uma figura que custa 80 reais e o flete custa 90. Não está, né? É difícil. Fora alguns outros fletes, depende de onde vem. Se vem lá do Paraná, ou se vem lá do Rio Grande do Sul, é cento e pouco. É muita coisa de flete. Para um boneco. Então eu procuro usar bastante. Não é nem fazer propaganda aqui, porque eu não estou ganhando nada. Mas, tipo, eu gosto de usar bastante o OLX, porque o OLX me dá duas vantagens. Eu posso parcelar sem juros e o flete é fixo. Pelo menos por enquanto, né? Não sei se é uma promoção ou algo que a OLX está fazendo para ver se o pessoal volta a comprar na OLX. Mas a OLX tem a garantia, assim como os outros sites, né? O vendedor só vai receber a hora que você receber o produto, e você checar e ver que o produto está ok. Aí você vai lá e põe o que você recebeu e libera o dinheiro para o vendedor. A questão do flete é que, assim, o flete vindo de qualquer outro estado para cá é 30 reais. Qualquer outra região. Da região nordeste é 20 reais. Então, para mim, se tornou viável comprar por ali. Ah, mas tem vendedor que cobra os 10% do site. Porque, realmente, quando você anuncia na OLX, ele cobra 10% do valor do seu anúncio. Então, se o seu anúncio custa 100, você vai receber só 90 reais. Se eu não estiver enganado nas minhas porcentagens. Então, geralmente, o cara fala, ó, eu vendo por lá, mas eu te cobro mais 10%, né? Que é o que o site cobra. Beleza. Uma figura de 100 e você pagar 110, compensa. Porque aí você vai pagar mais o flete. Ainda está dentro daquele teto que eu gosto de comprar, que é no máximo 150 reais. Que eu acho que é o teto interessante para você gastar em uma figura. E eu falo assim, não só da figura, mas contando o flete também. Lógico que, às vezes, tem algumas figuras que chegam nesses 150 e você paga um pouquinho o flete. Mas, que nem, da ReHap era flete grátis. R$ 150,00, R$ 149,99. Mas você conseguia pegar flete grátis. A Amazon tem isso também. Tem esse teto de flete grátis. Então, você pega a figura em promoção e você consegue pegar um flete grátis. O ruim dessas lojas é que elas parcelam em pouco. Vantagem é que você quita logo. Mas, tem esse detalhe. Então, continuando sobre você comprar usado, é aquela coisa. Pesquise. Entre em contato com o vendedor. Se o vendedor fala, ah, eu quero vender por Pix. Meu amigo, por mais que muitos sejam honestos, não vou generalizar aqui não. Porque tem vendedor que é muito honesto. Mas, tem aqueles que se aproveitam desses bons vendedores e dão calote em quem compra. Geralmente, por Pix. Tem alguns vendedores que eles fraudam. Eles dão um jeito de criar comentários falando que eles são bons, que não sei o que tem. E você vai lá na confiança disso. Às vezes, você peca por não perguntar dentro de um grupo. Geralmente, isso aparece bastante em grupos de Facebook e do WhatsApp também. Tem alguns também. De você perguntar, fala, ah, conhece fulano? Fulano vende bem? Às vezes, a gente peca por a pessoa desconfiar. Fala, ah, está desconfiando de mim. Não. É um jeito de você se blindar com relação a isso. Porque é o seu dinheiro, cara. Se o cara pegar e te calotear, Pix, meu amigo, não tem como reaver. Você mandou o Pix para o cara e acabou. Se o cara não te enviar, você vai fazer o quê? Pix não tem como você contestar a transferência. Porque ela é uma transferência bem pessoal, né? Bem assim, você faz o Pix para quem você realmente sabe que você está pegando o produto ali. Ou que você está entregando o dinheiro. Não é como você fazer um depósito, que tinha muita gente também que fazia tramite em depósito. Então, assim, é mais difícil, né? Então, eu prezo muito, por mais que o cara seja um excelente vendedor, tá? Volto a dizer aqui, não estou generalizando. De cada 10, tem um que faz esse tramite, mas você não vai saber quem é. Então, assim, eu, para a minha segurança, eu sempre peço para comprar por plataforma. Ou, no caso, eu gosto de usar bastante, como eu disse, a OLX, ou, às vezes, a Shopping. Se o cara não quer vender pela OLX, ele não tem conta, tá? Então, assim, eu penso o seguinte. Procura sempre pesquisar, procura se atentar. Se você mora na mesma cidade da pessoa, às vezes você pega, faz uma, se encontrar em tal lugar também. Pode ser interessante. Mas aí eu vim falar das minhas compras também. Como eu falei, a gente tem que sempre esperar, tá? Que você vai conseguir pegar uma coisa legal. Primeiro exemplo de uma coisa legal que eu comprei, que valeu a pena. Eu paguei R$110,00 nesse aqui. Ah, mas esse boneco é até comum. É, eu cheguei a achar ele por R$90,00, mas o cara ficou me enrolando, porque eu queria aproveitar o frete para pegar alguma outra coisa que ele estava disposto a vender. Ele ficou enrolando, enrolando, e eu acabei de largar a mão. Falei, não, cara, eu não quero pegar só ele. Falei, não, pega, porque às vezes vai vender. Falei, não, cara, se você tem mais coisa. Ah, eu preciso ver em casa. Falei, você sabe o que você tem para vender. O cara ficou enrolando. Falei, então, eu erguei mão. Aí eu achei um outro no LX, ele mora aqui na Bahia, então o frete ficou bem barato, ficou R$20,00 o frete, e eu peguei por lá. Só que assim, detalhe, a gente sabe que o encaixe do escudo desse Civil War, ele é aquele encaixezinho que você trava no braço. Só que o que acontece? Dona Hasbro me fez, isso aqui de plástico ele quebra, ele quebra fácil, tá? E realmente, estava quebrado. Aí você fala, nossa, então você pagou R$110,00 para uma coisa quebrada. Sim, mas que nem, eu não ligo tanto para esse encaixe. Por quê? Porque às vezes, se eu preciso, eu customizo alguma peça para os meus bonecos. E no caso do escudo, eu customizei as alças, tá? Que eu acho muito melhor do que aquele negócio encaixado aqui. Ah, mas isso é para ser um Capitão América mais futurista, mais... Cara, eu vou fazer foto, vai ficar o quê? Atrás do boneco. Eu não vou ficar fazendo foto para mostrar isso aqui. E outra, ficou legal. Prende até melhor que aquilo lá, tá? Fica até melhor, o escudo fica mais firme. E o que eu mais gostei ainda, é que ele me mandou uma cabeça extra do Steve. Eu não sei de qual série é. Eu ainda não consegui encontrar qual série é. Mas ele me mandou a cabeça do Steve Rogers. Ou seja, eu fiquei com uma cabeça extra. Valeu muito mais a pena, né? Pelo menos, eu acho que sim. E a gente vai falar, ah, sei lá, o boneco tacou o escudo quebrado. Beleza. Mas eu paguei abaixo do preço. Porque se você for pesquisar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Você estava ruim de carregar? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Põe, não está compartilhando aqui, tá? Mas que nem. Você consegue achar? Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Mas que nem. Na R-Rap está por R$250. No Magazine Luiza está por R$149,99. R$150. Mas ainda tem o flat. Aí você tem o Mercado Livre. Tem alguém vendendo por R$171. Na Americana está por R$179. Você consegue achar por esse preço. Que nem no Alex Cuesta, por R$95. Mas aqui ele está colocando que são mais R$35 de flat. Só que ele tem o tempo do demônio para chegar. E o detalhe. Ele não vem com essa cabeça extra. E foi isso que me empolgou mais em pegar com esse rapaz. Porque ele vem com uma cabeça extra. Isso é legal. Porque ele não tem. Esse Civil War ele não tem. Então foi uma coisa que valeu a pena. Outro foi um trio que eu peguei. Que é a Shuri, a Pantera. O Namor. E esse Pantera Negro. Que é lá do primeiro filme. Que é o que eu mais gosto. Que eu acho o visual mais legal do traje dele. E que ele vem com a cabeça extra. Do T'Challa. Esse aqui. O que eu fiz? Eu falei com aquela cara muito lisa. Eu achei muito estranho. Eu peguei e customizei. Fiz a barba nele. E acabou ficando legal. Então assim. E todos vieram completos. Vieram com os acessórios que eles têm. No caso dele vem a cabeça extra. O Namor vem com a lança. Vem com o par de mãos. Vieram até com as embalagens. Esse que é o mais legal. E o melhor ainda. Eu paguei 100 reais cada um. Você procura na internet. Você acha por... Que nem a Shuri. Tá 209 na Amazon. 240... Não. O Namor tá 246 na Re-Rap. Então assim. Eu peguei do cara. O cara não queria. Tava se desfazendo. Porque ele tava trocando de... De coleção. Não queria mais os bonecos do MCU. Eu falei. Poxa. Falei a pena. 100 reais. 100 reais não. Desculpa. A Shuri foi 100 reais. O Pantera do primeiro filme. Acho que foi em 90. E o Namor. Acho que foi em 90 também. Foi esse preço. E... Então assim. A Shuri é um pouquinho mais cara. Porque a Shuri é uma boneca mais difícil de achar. E quando você acha. Ela também tá muito cara. Como eu falei. Então valeu a pena. Né? Então assim. Aquela coisa. Espera. Que valeu a pena. Você vai conseguir coisas legais. Porque o pessoal. Às vezes troca de foco. Às vezes fala. Comprou. Compre naquela. Naquele impulso. Aí. Fala. Poxa. Eu não gostei. Porque assim. Eu vou falar. A Shuri é bonita. É bonita. É uma bonequinha legal. Só que é muito simplesinha. É muito simples. Não. Poderia. A Raso poderia ter colocado a cabeça extra da Shuri. Não vem. Ela vem só com um parzinho de mãos. Pra você trocar. Então assim. É muito simplista. Com esse preço alto. Que a gente vê. Né? Não vale a pena. Então assim. É interessante. Desse jeito. Você pegar. Pesquisar. Outro boneco. Que eu consegui. Legal. Foi esse aqui. Que é o Jajar. Paguei bem barato. Peguei uma promoção muito boa. Acho que se eu não me engano. Não me engano. Acho que eu paguei 100 reais nele também. Tá? Valeu a pena. Porque assim. É um personagem chato no filme. É. Mas. É. É interessante. Sabe? Ele é bonito. É bem feito. Tá? Valeu a pena. Gostei dos itens que vem com ele. Eu como gosto de colecionar Star Wars. Valeu muito a pena. Tá? É outro boneco muito interessante. Principalmente pagar barato. Não o preço que você acha. Porque assim. Você tem tenda mia. Tem que pagar flat. Tem que pagar as vezes. Qual é o risco que você tá achado. Tá por 105 reais. Aí você tem uma outra loja. Chama Shop Toys. 242. Na Amazon. Tá por 260. Tá muito caro. Tá? Então não. Vale a pena você esperar. Procurar uma promoção. Pesquisar. Não tenha medo de pesquisar. Como diz um colega meu. O Olimpio. Ele fala. Cara. A melhor coisa é garimpar. Passe tempo garimpando. Você tem tempo livre? Vai garimpar. Pesquisa. Digita o nome. Vai procurando. Procurando. Principalmente quem mora em São Paulo. O flat do Mercado Livre. Compensa mais. Então sempre procure pesquisar. Tá? Então como eu sempre digo. Procura pesquisar. Tá? Procura garimpar. Procura. É. Não tenha. Não compre logo. A primeira. Primeiro item que você vê. Tá? Procura pesquisar. Vou dar outro exemplo. Eu comprei uma Chihook pra mim. Comprei na Amazon. Eu paguei 110 reais. Tava em oferta. Mas aí minha filha queria uma. Tá? Aí eu achei um vendedor. Tava repassando. Por 90 reais. E ela veio com as mãos restas. Então puxa. Veio até com a caixa. Por 90 reais. Então assim. Procura pesquisar. Vale a pena. É uma boneca muito legal. Na. Eu acho que na. Na Prime Day. Ela tá acho que por 100 reais. Ou 105. Uma coisa assim. É uma boneca que vale a pena. Tá? Tá bonita. Lógico que quando vocês assistirem esse vídeo. A Prime Day já foi. Porque esse vídeo vai ao ar. No sábado, né? E hoje é quarta. Hoje é dia 12. É o segundo dia da Prime Day. Então quem comprou por lá. Mas com certeza. Entra em oferta de novo. Eu não sei porque. Essa boneca acabou. Porque eu acho que muita gente. Não gostou da série. A série é muito legal. É divertida. Mas vale a pena, cara. É uma bonequinha muito bonita. Muito legal. Outro que valeu a pena. Que eu peguei de outro rapaz. Foram esses dois. Também paguei 100 reais cada um. Tá? Esse aqui você não acha. Por menos de 150. Não acha. Eu nem sei se tá aqui. Mas você não acha por menos de 150. E valeu a pena. Veio completo. Veio com as mãos extras. Veio com as garras aqui atrás. Tá? Veio completo. É que eu não peguei aqui. É que como eu não tenho espaço. Para deixar exposto. Então eu deixo eles guardados. Nos etapa words aqui. Nas caixas. Eles estão bem guardadinhos aqui. Eu tiro as peças dessas. Guardo naquela. Naqueles. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui. Aqui em cima tem uma. Aquelas caixas de. De divisõezinhas. Para você guardar as coisas. Então eu deixo tudo guardadinho. Mas veio completo. Ela também veio com todas as coisas. É uma boneca também. Difícil de achar. Tava muito caro. E o cara vendendo por 100 reais. Falei. Poxa. Eu não acredito. Falei. Comprei com ele. Valeu a pena. Ela é muito legal. Ainda vou fazer revisão no canal. Tem muita coisa para fazer revisão. Tá. Tá bem devagar. Outro que eu procurei bastante. E que eu esperei. Até falei na revisão dele. Que foi o Capitão América. Da Revoltech. Eu gosto demais esse boneco. Achei muito legal. Gosto da linha Revoltech. Já vi até um homem de ferro agora. Pesquisando aqui. Para ver os preços. Mas assim. O que eu queria dizer. Vale a pena. Porque é que nem. Você. Na Shopee. E no AliExpress. Ele está bem barato. Tá. Até o frete dele. Não é muito caro. O detalhe é que assim. Você tem que esperar chegar. E torcer para não ser taxado agora. Com as suas novas regras. Eu nem sei. Como é que vão ser aplicadas. Como é que vai ser. O que que vai acontecer. Mas eu gostei. Esperei bastante. Porque logo que ele saiu. O original. É muito caro. Tá. O original. A gente pega por base. Aqueles flashes que eu mostrei. O próprio Capitão. Cavangra da Lua. Que ele sai a. Cento e quinta dólares. É muita coisa. Muita coisa. Só que se você espera. No AliExpress. Começa a aparecer. As réplicas. E geralmente elas vêm caras. Vêm a quatrocentos. Quinhentos reais. Mas é aquela coisa. Paciência. Porque isso aqui. É antigo. Não é. Não é um boneco novo não. Eu acredito. Que deva ter. Acho que é uns dois anos. Que saiu o erro. Deve ter. Se não tem dois anos. Tá perto. Fui esperando. 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 Apareceu. Comprei. Paguei oitenta reais. Se eu não me engano. Não sei se foi oitenta ou cem reais. Mas peguei. Num preço legal. Tá até mais barato agora. Tá. Então quem quiser. Só procurar no AliExpress. Gostou. Muito legal. Conferem a revisão que eu fiz. E vale a pena. Vale a pena. Dá pra fazer umas poses legais. Umas fotos bem legais. Pra quem gosta de fazer diorama. Fazer foto. Eu recomendo. É muito bom. Aí teve uma. A Moira. Cara. Você não acha ela. Por menos de duzentos e cinquenta reais. Eu não achei. Eu não estava achando. Não estava achando. Falei. Poxa. É uma boneca que eu vou abrir mão. Porque assim. Quando saiu. Ela veio cara. Né. E. Esgotou. E o que você acha. É o pessoal revendendo. Até no AliExpress. Eu já procurei. E eu achei caro. Né. Porque aqueles bendito. Povo que compra. Pra revender caro. Né. Falei. Bom. Vou abrir mão. Aí do nada. Me aparece. Num grupo do Facebook. O cara vendendo. A cento e cinquenta. Eu falei. Cara. Perguntei pra ele. Tá completo. Eu falei. Olha. Só não tem o óculos. Porque eu perdi. Falei. Tranquilo. O óculos não faz diferença. Tá. Peguei. Comprei. Ela veio com todos os acessórios. Com a exceção. Do óculos. Tá. Mas o óculos. Se eu quiser. Eu posso usar de outra personagem. Não tem problema. E não faz falta. Tá. Não é porque ela é uma cientista. Que ela tem que estar com o óculos na cara. Eu não entendo esse negócio. Que todo. É. Cientista. Ele tem que usar óculos. Não precisa. Principalmente. Né. Não tem necessidade. E. Valeu a pena. Tá. Ela é muito legal. Ela é muito bonitinha. Ela é muito charmosa. E é outro item. Que eu agreguei. Esperando. Tá. Conseguir pegar num preço legal. E o mais legal. Mais interessante. Que é isso aqui. Tem revisão no canal. Expliquei todo o processo. Do que aconteceu. O cara vendendo no Mercado Livre. Eu morava em São Paulo ainda. E. Ele estava vendendo. Por 40 reais. Tá. É uma réplica. DSH. O gavião arqueiro. Por que que ele estava vendendo por 40 reais? Porque ele veio. Ele não encaixava o braço. Né. O cara. O cara falou. Ó. O braço não encaixa. O pino não encaixa direito. Eu estou revendendo. Eu falei. Tá. 40 reais. Falei. Peguei. Comprei. Acho que na época. Acho que eu paguei 15 reais de flat. Foi meio pouquinho. E. E. E valeu a pena. Porque chegou. E eu observei. Qual era o problema? A ball joint dele aqui. Ela estava um pouco maior. Então ela não encaixava. O que que eu fiz? Lixei a ball joint. Tá. Lixei ela. Coloquei uma gotinha de óleo de máquina. Porque. O que acontece. É. Por conta de ter lixado a ball joint. Lixado o plástico. Ele fica um pouco áspero. Então não teria movimentação. Aí coloquei. E. Movimenta. Perfeito. Aqui. Muito legal. Gostei demais. Mais ainda. Ter pago. 40 reais. Hoje em dia. Se você procurar. Acho que. Eu até estava procurando. Na. Space. Acho que está até mais barato. Mais barato. Não. Está tipo assim. No mercado livre. Está por 196. Acho. Ih. Cadê o. Aqui. Na Shopee. Por 70. 80 reais. Tá. Mais do flat. E com certeza. Vem de fora. Mesmo sendo da Shopee. Vem de fora. Então assim. Vale a pena. Claro. E um boneco legal. Principalmente. Eu não estava nem procurando. Achei. Por acaso. Digitei lá. Marcos. Acho que tinha digitado. Gavião Arqueiro. Estava procurando um Gavião Arqueiro. Foi a minha coleção. E achei. Então assim. O que eu falo para vocês. Pesquisem. Garimpem. Tá. Perca tempo procurando. Não pega a primeira oferta que você vê. Sabe o que você faz? Pega e salva links. Tá. O YouTube tem a. Desculpa. YouTube. O WhatsApp tem a opção de ter seu número. Então abre o WhatsApp Web. Pega os links. Procura. Vai pesquisando. Copia o link. Joga nesse seu número. E vai arquivando lá. Aí você abre. Dá uma olhada. Vê. Procura fazer isso. É a dica que eu dou para vocês. Para quem está começando a colecionar. Ou às vezes até para quem é velho. De que é macaco velho. Que às vezes fica. Ai putz. Estou gastando muito dinheiro. Procura pesquisar cara. Tenha paciência. Tenha paciência. Não compra o primeiro que você vê. Tá. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque isso aqui. Por mais que seja uma satisfação para a gente. Por mais que seja um item que a gente gosta de ter. Gosta de usar. Gosta de. De interagir. É um pedaço de plástico. Você pagar. Trezentos reais. Num negócio desse. Não vale a pena. Eu acredito que seja você. Pela maior satisfação que você tenha. Mas você está jogando o dinheiro fora. Então tenha calma. Tenha paciência. Pesquisa. Você vai conseguir ter a sua satisfação. Ainda maior. Se você pegar ele. De um preço mais barato. Vale a pena. Tá. Aí vale a pena. Mas não pegar logo que ele chega de cara. Beleza. Então é isso galera. Foi um videozinho diferente. Acho que eu peguei meio que o gosto de ficar falando assim. Mas é. É isso. Então. Como eu sempre digo. Voltem aí no canal. Lembrando que. Colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o bom colecionismo. Beleza galera. Um abraço. E até mais. E até mais. Legenda Adriana Zanotto